E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que? E sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar o hino Homem dos Milagres da Mara Lima. E se você quer aprender um pouco mais de violão e não ficar apenas em repertórios, mas aprender técnicas importantíssimas para o seu aprendizado, eu quero fazer um convite muito especial para você. Toda segunda-feira às nove e meia da noite e todas sextas-feiras eu faço uma live às nove horas da noite super especial com um tema sempre novo e diferente para agregar no seu conhecimento. Então se você quer aprender muito mais sobre música, eu te convido para estar participando comigo toda segunda e sexta-feira aqui no canal Melodias e Riffs no YouTube. Então eu te vejo lá. 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 Ele vinha Ele vinha Ele vinha Ele vinha Ele vinha Eu acho que só tinha Mas foi Seu chate Já O céu se afirou Escreveu uma péssica Não vou Este é meu filho Não quero estar lá Mas ele está aqui A sua noção Já passa sem ti E este é meu filho Ele vinha Ele vinha E os meus filhos Estão neste lugar Hoje em dia vai Jornar sem voltar Ainda sobrou Cheio de emoção Em cima da tua vida A tua libertação Chegamos no rei De nome de uma hora Chegamos no rei A tua vida Eu brinquei as mãos Então vamos lá galera Os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Lá maior que vai ser assim O Lá menor, que vai ser assim O Si bemol, que vai ser assim O Dó maior, que vai ser assim O Ré menor, que vai ser assim O Mi maior, que vai ser assim O Fá maior O Sol maior E o Sol menor, que vai ser uma pestaninha E o ritmo que vamos sair utilizando vai ser duas para baixo Duas para cima, duas para baixo e uma para cima Duas para baixo, duas para cima Duas para baixo e uma para cima Um, dois, três, quatro Vou estar ensinando vocês como participar do meu grupo do Telegram Para poder pegar cifras Isso é muito importante para vocês poderem estar acompanhando os vídeos junto comigo Ou estar imprimindo para levar na igreja de vocês Mas eu estou recebendo bastante comentários De pessoas que estão tendo dificuldades De como conseguir entrar no grupo Então vou estar explicando aqui O passo a passo que vocês têm que estar fazendo Para estar participando do nosso grupo do Telegram E baixando essas cifras Então se você está no YouTube É só você rolar a tela aqui na descrição do vídeo E clicar no link Se você já tem o Telegram É só clicar nesse botão verde Mas se você não tem Clique aqui nessa faixa azul Que você vai precisar baixar do Telegram Mas é bem fácil É só seguir o passo a passo Quando você baixar o Telegram É só voltar no canal E clicar no mesmo link Quando você entrar no grupo Vai aparecer essa mensagem aqui Ouça se você é novo aqui Quando você clicar Vai aparecer um link É aí que está todas as cifras Elas estão em uma pasta no OneDrive Se você tem o e-mail da Hotmail É só fazer login Se não tiver É só criar É bem rapidinho E pronto Você já pode baixar Se você está no Instagram É só você ir no meu perfil Melodias e Riffs E clicar nesse link azul Aí está todos os links Para você me seguir E lá no final Está o grupo do Telegram Então essa foi a forma Que eu encontrei Para estar postando as cifras Para vocês Já que muitas pessoas Pediam essas cifras Então se você ainda tiver dificuldade Pode estar deixando nos comentários Que eu vou estar respondendo todos vocês Então é isso Um abraço Até a próxima Valeu Tchau Se você quiser baixar Essa cifra completa Em PDF É só você clicar aqui Que você vai assistir o vídeo Onde eu ensino passo a passo E se você quiser Continuar aprendendo cada vez mais Com essas videoaulas simplificadas Então clique nesse vídeo aqui abaixo Que você vai ser direcionado Para o nosso último vídeo E aí E aí E aí E aí